No Viver Bem desse sábado vamos conhecer os diferenciais no atendimento da Clínica Odonto Médica em Candelária. Você sabe escolher a melhor água ou mineral para a sua saúde? No estúdio tem bate-papo sobre cirurgia bariátrica com o doutor Nelson Neto. E ainda, a receita de um bolo funcional super fácil de fazer. Tudo isso e muito mais você confere sábado às 8 horas da manhã na TV Ponta Negra. Eu espero você! Viver Bem, oferecimento Natal Nordestão, transformando carinho e dedicação em alegria para você. Coring, sua vida com mais saúde. Pink Chicks, a primeira linha de produtos desenvolvida por atletas para atletas. E Drogarias Bezerra, há sempre uma perto de você.